O PCP propõe a redução do IVA da eletricidade, do gás e das telecomunicações para a taxa mínima, porque são bens e serviços essenciais e assim devem ser tributados, porque é preciso baixar a fatura da energia e das telecomunicações, porque significa mais justiça fiscal, porque significa reverter, no caso da eletricidade e do gás natural, o que resta do enorme aumento de impostos imposto pelo último Governo, PSD e CDS. A questão é quem nos acompanha. O PS continua amarrado ao período da Troika. A proposta que traz a debate nem sequer repõe o IVA ao período antes da Troika. É uma proposta muito limitada e que fica muito aquém daquilo que é preciso. O PSD e o CDS responsáveis pelo aumento do IVA, os mesmos que propõem a redução do IRC para favorecer sobretudo os grupos económicos, como a EDP, a Galp, no programa do Governo não há uma referência para a redução do IVA da energia e das telecomunicações. Esta era a medida, a redução do IVA que permitiria aliviar a tributação, sobretudo para os trabalhadores e os reformados e as micro, pequenas e médias empresas. Esta posição por parte PSD e CDS revela bem ao serviço de quem está. Aqui foram já referidas preocupações sobre o impacto financeiro destas propostas. Senhores Deputados, acabem com os benefícios fiscais aos grupos económicos, tributem efetivamente os lucros dos grupos económicos e veremos que temos mais justiça fiscal e que teremos receita no Estado para garantir os serviços públicos que são um direito da população. A redução do IVA da energia e das telecomunicações, como o EDP propõe, é da mais elementar justiça. Permite reduzir a fatura de bens e serviços essenciais, como na eletricidade, no gás e nas telecomunicações. Enquanto os grupos económicos do setor energético têm lucros milionários, só a EDP, em 2023, obteve 1.300 milhões de euros de lucros, os preços da energia são cada vez mais elevados e insuportáveis para os trabalhadores e os reformados. Nas telecomunicações, as maiores operadoras ganham milhões às custas de contratos leoninos com os consumidores sujeitos ao oligopólio e à cartelização. Percebemos bem o incómodo da direita quando estamos aqui a denunciar as suas opções. É porque entre favorecer os interesses dos grandes grupos económicos e proteger as populações, aquilo que querem é defender os interesses dos grupos económicos, desprezando os problemas com que os trabalhadores e os reformados estão hoje confrontados. Os elevados preços da energia e das telecomunicações afetam também as micro, pequenas e médias empresas. Não são poucas as vezes que a direita usa as PMEs para argumentar contra aumentos de salários, ocultando que é o peso dos custos com a energia às telecomunicações que dificulta a vida de muitas MPMEs, aumentando às suas custas os lucros milionários dos grupos económicos. Os impostos indiretos, como o IVA, são os mais injustos porque não distinguem a tributação pelo nível de rendimento, tendo por isso um caráter regressivo. Para uma política fiscal, mais justa, é fundamental que se reduza o peso dos impostos indiretos no total da receita fiscal, invertendo um caminho prosseguido por governos de PS, PSD e CDS, que aumentaram o peso desses impostos. Desde o primeiro momento, o PCP se opôs ao agravamento do IVA da eletricidade e do gás natural. Nunca deixámos de intervir e de lutar pela reposição do IVA da eletricidade e do gás a 6%, assim como o seu alargamento ao gás de botija e canalizado e às telecomunicações. Sistematicamente, PS, PSD e CDS rejeitaram as nossas propostas, impedindo a redução da faturação da energia e das telecomunicações. Bem sabemos que muitas famílias não têm conforto na sua própria casa, nem a aquecem no inverno, porque a energia é muito cara. Esperemos que não seja a isto que o PS estava a referir, quando aqui referiu que é necessário que haja responsabilidade no uso da energia. Será que responsabilidade é não aquecer as casas? Era a isso que estavam a referir? Há hoje a oportunidade aqui de resolver este problema. É preciso que haja vontade política. Da parte do PCP, as populações, os trabalhadores e os reformados sabem com o que podem contar. E aquilo que nós hoje aqui trazemos e o nosso compromisso é, de facto, de reduzir a eletricidade, o IVA da eletricidade e do gás e das telecomunicações para os 6%. Obrigada.